Salve rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo com vocês Um vídeo de Priston, de uma novidade de Priston Sobre a nova classe, novamente Bom, aqui eu encontrei no site do KPT Do Priston Coreana Algumas informações a mais sobre a nova classe Que eu trouxe um vídeo ontem falando dela Mostrei a imagem e agora eu vou mostrar um pouco mais pra vocês aqui Bom, Snake Brace, que é as braçadeiras de cobra Os itens que a nova personagem vai usar Ah é, e eu acabei descobrindo que na verdade o nome dela Pode ser que seja o que o pessoal tá falando Que é mais provável que ela se chame Combatente, não Lutadora Mas é parada parecida, entendeu? Então, aqui vamos dar uma olhada Aqui tem os itens do 1 ao 117 Lá no PT Coreano Eles vão até o 117 Mas é porque os níveis são diferentes Do Priston do Brasil Mas, pô, a gente vai conseguir entender Aqui são os de level inicial, ó Tem um estilo maneiro até, na real Olha essa aqui, roxa Bem da hora Eu dei uma trazida que não tá tão boa Mas aqui, ó, nível 22 Tem o poder de ataque e tal Velocidade de ataque, ó Tem bastante velocidade de ataque já nesses níveis Que é legal Aqui do 37, 43 Ó, bonita essa aqui também Essa aqui também Essa aqui também é tipo uma garra Hum, essa aqui também é maneira Do 60 Azulzinha do 65 Maneiro Atrelada de avestruz Olha o nome Beleza, aqui já começa os de nível 80 Então essa aqui vai ser provavelmente o 80A 80B Maneiro a do 80B 80C E a do 80D Que é parecida Na real é igual Ou é um bug Ou elas são iguais mesmo A do 80B e a do 80C Deve mudar alguma coisinha no design dela Ou algo do tipo Mas muito massa De qualquer forma Se fosse só a do 80D Ia ser muito massa De qualquer forma Temos a do... Aqui é do 100 Maneira Verginho Não, pera Aqui é do 100 também Ah não Essa aqui é da Quest Pô, a verde é da Quest Item da Quest Ó Que massa Essa aqui vai ser então O item da Quest do 100 Essa braçadeira verde Aqui tem a do 100 mesmo A do 102 Maneiro também Azul Parece Parece um tigrezão azul bolado Tem aqui também a do Poseidon Que é a do 105 A do 108 Aqui começa a ficar diferente Os níveis já Provavelmente é do... Do 118 No Priston original Essa aqui vai ser a do 118 Essa aqui é a do 100 e... 123 Eu não sei se aqui no Brasil O Priston Eles vão fazer a do 115 Provavelmente não Mas enfim 118 123 A mitológica Né E essa aqui vão ser os novos itens Que nem chegaram no Priston ainda Né Que aqui no caso seria nível 114 114 e 117 Que tá bem avançado E naquelas imagens que eu mostrei A gente pode ver a combatente Usando essa aqui do 117 Beleza Mostrei as braçadeiras e tudo mais Vamos aqui pra mais informações Da combatente Aqui Tá lutando Mas né A gente traduz como combatente Pra ficar mais simples E tem aquilo que eu falei lá Acho que é a frase que eu tinha mencionado Que um lutador treinando Exatamente Seu corpo Mãos e pés Ele tem o poder de se ajoelhar E Não pera Acho que é de dar ajoelhado E atacar o oponente Em qualquer situação Né Se ajoelhar é meio foda Como chutar e tal Tá Beleza É bem aquilo mesmo E aqui a gente tem informações Das skills Da Da nova personagem Muito massa Baixa o pontapé Isso aqui Essa primeira skill parece ser uma rasteira Né Dá um pontapé Com o pé direito Legal Domínio da força Ela tá carregando uma pedra Deve ser Alguma passiva Né Ou não sei Não Não sei Não É um ataque mesmo Aumenta permanentemente o poder de ataque Através de um forte controle Não Não Isso aqui vai ser realmente uma passiva Vai ser uma Uma passiva Beleza Duplo Backspin blow Massa O nome Vamos ver O ataque contínuo De punho Usando força Centrífuga Causa danos fatais Ao inimigo Então ela tipo Vai dar uma girada Vai dar um Um 360 E Não na real É um duplo Ah sei lá Ela vai girar e bater Né Essa skill aqui Hiper e linha reta Tá A transição tá meio merda Mas É tipo Deve ser um socão É um golpe poderoso Com o braço direito Tá Rage up Rage up Isso aqui Isso aqui deve ser Algum tipo de buff Levanta raiva contra o inimigo E aumenta a velocidade de ataque Por um certo tempo É Isso mesmo Ela fica mais veloz Pô Parece que aqui vai ser massa Tá parecendo legal Salte de surpresa Atacando inimigos com duas pernas Patriot Que louco Ela vai Dar uma voadora De dois pés no peito Massa Massa Cotovelo apressado Isso aqui é uma cotovelada Ela corre pra frente E faz um forte golpe Através dos cotovelos Oh Muito massa Agulhão Domínio Tá Acho que tá meio errado Mas é Provavelmente Isso aqui aumenta Ah não Aumenta permanentemente Aumenta permanentemente De força E força com treinamento constante Pela imagem Parece que tipo Aumenta res Mas pela tradução Ela não Não Existe Então Tá Deve ser Qualquer buff De ataque Instantâneo Bookup Não sei o que significa Aumenta temporariamente Sua vitalidade Para evitar a crise Evitar a crise Porra Até ela tá tentando Evitar a crise Mas entendi Ela aumenta a vitalidade Massa É bem um lutador mesmo Isso aqui então Canhão de tigre Mano Isso aqui me lembra muito Uma skill do Ragnarok Mas enfim Uma onda de choque forte Danifica a outra parte Deve ser o inimigo Deve ser tipo É uma onda de choque Sabe Uma pá Warcraft Reúna bandeiras Para lançar gritos poderosos Reduzindo habilidades inimigos Para Medos e reduzindo habilidades Né Tá Deve ser tipo Um roardo Lutador É Salto de cura Rampante Rapidamente Rampante What the fuck Rapidamente Causando danos contínuos E maciços Os inimigos É tipo um chutão De taekwondo Pelo jeito Combinação Provavelmente Alterna entre as duas mãos E ataca o oponente Massa Dá tipo Vários socos Steelers Parece ser mais um buff Ou uma passiva Aumenta sua armadura Durante um certo período de tempo Durante um certo período de tempo Provavelmente é um buff Ela tem bastante buff Que vai dar pra gente Várias opções de build Pelo jeito Verificação do corpo Ela se inclina pra frente Empurra fortemente O outro lado Com seu ombro E ataca O fundo Fortemente Não dá pra entender muito A tradução disso aqui Ficou meio merda Mas Pelo jeito Ela dá um empurrão E um socão Na cara Ser tipo isso Tufão Os ataques Pontamente consecutivos Causarão danos fatais Ao oponente Isso aqui parece Uma giradinha também Tá ligado Vai dar um Um fracãozinho Com os braços Ou com os pés Algo do tipo Domínio da defesa Aumenta sua armadura Permanentemente Isso aqui provavelmente É Uma passiva Hunting Hulk Abaixa o inimigo no ar Abaixa o inimigo no ar Pra causar danos contínuos Na real não deve ser a bite Jogue o inimigo no ar E cause danos contínuos Algo do tipo Tá acabando Quebra de linha Depois de saltar Ela derrama todos os lutadores Em seu punho E inflinde fortes Danos aos inimigos Próximos ao aumento Da última greve Isso aqui é Uma skill de área Uma skill em área É O aumento do alcance de ataque É uma skill em área É tipo Levantar e dar um soco No chão E treino difícil Que é a última skill Que tá mencionando aqui Aplique aos seus colegas Para fortalecê-los Né Isso aqui Ela Ela Bufa O pessoal Do grupo Provavelmente Muito massa Como a gente pode ver Vai ter umas skills Muito da hora Acho que ainda falta Skill aqui Não sei Eu não cheguei a contar Mas enfim Até agora Tá muito louco Só dá pra usar Com a Snake Brace Só vai dar pra usar Com a braçadeira de cobra As skills Como a gente pode ver E é isso Por enquanto Tá muito massa A classe combatente Que é a classe feminina E Por enquanto É só isso Que eu tenho de informação Quando tiver mais coisa Eu volto E passo Aqui pra vocês Então é isso Se gostou Deixa um like Se inscreve aí Que vai ter muito mais Vê o vídeo anterior E vê os próximos vídeos E é isso galera Valeu E falou